A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, eu posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Sim, eu posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Marshall Rosenberg. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Começamos o programa lendo uma pequena reflexão do psicólogo clínico já falecido, Marshall Rosenberg. Ele é o criador de um modelo de comunicação compassiva que se chama Comunicação Não Violenta, a CNV. Nós temos falado nos últimos programas sobre essa questão porque entendemos tratar-se de um assunto relevante, especialmente se considerarmos os grandes desafios que envolvem a comunicação humana. Quantas vezes não nos sentimos compreendidos na nossa forma de comunicar e quantas vezes as pessoas, os nossos interlocutores, não se sentem contemplados, atendidos, compreendidos na sua forma de comunicar, no atendimento das suas necessidades e expectativas. E quantas vezes, amigo ouvinte, um diálogo se transforma em contenda, em conflito, em brigas e discussões. E quantas vezes ainda, amigo ouvinte, uma discordância entre pontos de vista evolui para a discórdia, a animosidade, a ruptura nas relações humanas. A CNV propõe uma forma, como dissemos, compassiva de se comunicar, de estabelecer pontes, elos que garantem a compreensão entre aqueles que dialogam, que trocam ideias, que compartilham experiências. Segundo o criador desse modelo, a CNV seria a base da linguagem da paz. Nos programas anteriores, nós falamos, nós apresentamos a obra clássica dele, Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É a obra número um para falar do modelo da Comunicação Não Violenta. E Marshall, durante anos, dedicou-se ao aprofundamento desse modelo, dessas técnicas de comunicação, e escreveu outras obras. Nós já temos, eu penso, quase todos os textos dele em língua portuguesa. São duas, três editoras envolvidas. Obras excelentes. A que eu tenho aqui em minhas mãos, e vamos apresentar ligeiramente, porque nós vamos retornar à obra número um. A obra se chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Uma obra excelente, escrita em inglês no ano de 2005, e chegou ao Brasil um pouco depois, em 2019, por iniciativa da editora de São Paulo, Palas Athena. Esse livro ainda vai retornar aqui ao café, nós vamos conversar um pouco mais. Mas o que me chama a atenção nesse livro, é que ele apresenta a comunicação não violenta como a linguagem da paz. Como diz o título, em um mundo de conflitos. É possível construirmos um mundo mais compassivo através da fala? Sim, também através da fala, não apenas. Por isso, o subtítulo é interessante. Sua próxima fala mudará seu mundo. E ele afirma que a linguagem da paz é a comunicação sem violência, que é o resultado prático de adotar os princípios da chamada comunicação não violenta. É dar e receber mensagens que giram em torno de duas perguntas muito importantes. O que está vivo em nós? Ou seja, o que está vivo em você, amigo ouvinte? O que está vivo no outro? Aquele com quem você se casou? Aquele que é o seu filho, o seu pai, o seu vizinho, o seu parceiro, a sua parceira? O que está vivo em você e o que está vivo nele? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta da CNV é O que eu posso fazer para tornar a minha vida mais maravilhosa? Ou, na outra versão, O que você pode fazer para tornar a minha vida mais maravilhosa? São perguntas que definem, em linhas gerais, a proposta da comunicação não violenta. Mas, para encontrarmos respostas adequadas a essas perguntas, nós vamos percorrer os quatro elementos do modelo da CNV. Observar e suspender qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de diagnóstico nas relações humanas. Segundo elemento, relatar aquilo que eu sinto. Qual é a minha emoção diante dos fatos, diante dos episódios, diante da atitude do outro e assim por diante? É dizer o que está vivo em mim. Terceiro elemento, expressar a necessidade que está na base desse meu sentimento. Nós vamos aprofundar isso em outros programas. E o quarto elemento, saber pedir. Que é muito diferente de exigir e de impor uma necessidade. Amigo ouvinte, este é um tema desafiador, porque eu acredito que ele vai na contramão das propostas mais comuns da vida em sociedade. Reaja, não deixe por menos. Você vai levar esse desaforo para casa? Seja forte, posicione-se. Sim, é muito importante sabermos nos posicionar. Mas muito mais do que isso, é como se posicionar sem aumentar a onda de violência e de ódio que tem contaminado os nossos discursos, as nossas falas, as nossas práticas em sociedade. Então, nós entendemos, junto com Marshall e tantos outros estudiosos, líderes da paz, construtores da paz nesse mundo. E paz não é uma atitude passiva, é uma atitude compassiva. Saber denunciar a injustiça, isso pode ser feito de maneira compassiva, e não com violência e não com agressividade. Com energia, muitas vezes. Energia não significa comportamento agressivo. Leonardo Boff tem uma excelente obra, como todas as demais, que ele já escreveu até hoje, que se chama Francisco de Assis, Ternura e Vigor, da editora Vozes. Ele mostra que o arquétipo franciscano, porque é o modelo universal da compassividade, do abraço a todas as formas de vida. Ele fala, Leonardo Boff, que esse arquétipo encerra essas duas forças centrais e dinâmicas na condição humana, o vigor e também a ternura. Francisco sabia agir com grande energia e imensa ternura. Muito bem, hoje nós vamos retomar o tema que iniciamos no último programa e que fala desse primeiro elemento da CNV. Nós sabemos relatar fatos, fazer observações sem julgar, sem categorizar as pessoas, sem diagnosticar as pessoas a partir dos seus comportamentos? Será que nós sabemos fazer isto? Marshall repete nas suas obras uma fala do grande pensador indiano, Krishnamurti, suas obras são ainda muito atuais, importantes e que merecem uma atenção cuidadosa. Segundo ele, Krishnamurti escreveu, Olha a importância disso, olhar para um fato, observar e não emitir um julgamento é a forma mais elevada de inteligência humana, como é isso na prática. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tratar esse primeiro elemento de uma forma um pouco mais prática, mais vivencial, talvez, como ele propõe nas suas obras. Por exemplo, naquele primeiro livro citado, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, ele dá o exemplo de uma mãe muito aborrecida e também muito preocupada com a sua filha adolescente. E por qual motivo? Porque a filha não havia feito alguma coisa que a mãe entendia ser algo de fato muito importante. E ela conversando, a mãe conversando com Marshall, Marshall então perguntou assim, Olha a pergunta, o que foi que a sua filha não fez? Em outras palavras, que coisa é essa tão importante que a sua filha não fez? A resposta da mãe, ela é preguiçosa, não disse mais nada. Este exemplo, amigo ouvinte, aparentemente muito simples, ele é comum, frequente, mas eu não diria que ele é simples. Revela um dos maiores desafios para você, para mim, para a condição humana, é relatar um fato. Vejam que ele faz uma pergunta que remete ao comportamento. Portanto, o verbo associado é fazer ou, a forma negativa, não fazer. Foi o que ele perguntou. E a mãe responde em um outro nível. Ela fala de uma qualidade, de uma identidade, digamos assim. É como diz o Marshall. É possível ver a diferença, uma pergunta que ele faz. É possível ver a diferença entre a pergunta que eu fiz e a resposta dela? Ele pergunta o que a filha fez ou não fez. E a mãe expressa o que ela pensa e como ela avalia essa filha. Ela é preguiçosa. Então, ele mostra nos seus livros que rotular as pessoas, diagnosticando-as de preguiçosas, nesse caso, induz a profecias autorrealizáveis. Sim, a pessoa acaba se tornando. Então, esse primeiro componente da CNV acarreta necessariamente que nós aprendamos a separar. Observação de avaliação. O que foi que a sua filha não fez? Ela não lavou a louça conforme nós tínhamos combinado. Bom, isso a torna preguiçosa? Não cabe a mãe dizer isso. Bom, aí alguém pode dizer. A mãe pode falar isso? Sim, pode. A mãe pode, teoricamente, dizer o que ela quiser. Mas, tecnicamente, não é uma boa comunicação. Porque quando eu respondo julgando, avaliando, O outro responde de uma forma defensiva. Como falamos em outro programa. Ninguém gosta, ninguém fica confortável com o julgamento, com uma crítica. Aceita, mas dizer que fica confortável, feliz da vida, isso não costuma acontecer. O ego não foi feito para isso. Ele foi feito para defender o autoconceito, a autoimagem. Então, o indivíduo vai responder, como dissemos, de uma forma defensiva. E, normalmente, contra-argumentando com certa carga emocional de raiva, de contrariedade. E, dependendo da situação, até mesmo de ódio. Se olharmos com cuidado para as expressões que Jesus utilizava, Nós vamos ver que ele agia com base nos elementos de uma comunicação não violenta. Não julgava, muito menos condenava as pessoas. Os brandos e os pacíficos são sempre bem-aventurados. Vai na contramão, no contra-fluxo das concepções violentas da atualidade. Então, Marshall propõe aqui no seu livro, no capítulo 3 da obra clássica dele, uma tabela bem interessante, muito prática, me ajuda muito, vai te ajudar muito também, amigo ouvinte. E ele dá vários exemplos de observação com uma avaliação associada. E, por outro lado, uma observação isenta de avaliação. Ou seja, primeiro, uma observação que julga, que avalia, que rotula, que estabelece um diagnóstico da pessoa. E, por outro lado, uma observação que não faz uma avaliação, um juízo de valor. Vamos lá. Ele dá um exemplo aqui, olha. João vive deixando as coisas para depois. Ou, olhamos para o João e dizemos, João, você sempre deixa as coisas para depois. Você vive adiando tudo. Isso é um exemplo claro de uma observação com uma avaliação associada. Você observa e julga. Aqui é um tipo de fala quando usamos verbos de conotação avaliatória. Deixar as coisas para depois, protelar, adiar, postergar. Isso é um verbo com essa conotação avaliatória. Isso não costuma ajudar, porque não é uma fala estratégica. Não é uma fala, não é um exemplo de uma comunicação não violenta. Por outro lado, podemos treinar uma comunicação do tipo assim, João só estuda na véspera das provas. Isso é fato. Não é, obviamente, uma fala simpática, mas violenta não é. Porque ele está relatando, neste caso, nós relatamos um fato. João, eu observo que, no período das provas, você estuda no dia anterior. Isso está bom para você? É assim que você quer conduzir a sua relação com o estudo, com o conhecimento? É isso. Isso muda completamente. Mas o mais comum, o mais frequente, é nós entrarmos com o julgamento. Você sempre faz isso. Quando é que você vai aprender a estudar como se deve? E aí, a mãe ou o pai, mais experiente, diz assim, Na minha época... Aí, a comunicação se encerra ali. Toda vez que a gente diz, na minha época, acabou e não vai ouvir nada. Então, não é uma boa fala. É um exemplo de uma observação com uma avaliação associada. Ele dá um exemplo aqui que é muito sutil. É um tipo de fala nossa que se insere na categoria que ele chama de confundir previsão com certeza. Isso é bem interessante. Olha o que ele fala. Um exemplo. Fulano, se você não fizer as refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Isso é uma boa fala? Ele está fazendo uma observação e julgando. Ué, mas isso parece óbvio, não? Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Bom, isso é previsível, mas isso é certo que ocorra? Não necessariamente. Talvez uma outra forma de falar incomode menos o interlocutor. Do tipo assim, fulano, se você não fizer refeições balanceadas, eu temo que sua saúde fique prejudicada. Há uma diferença aí. Neste caso, nós não estamos confundindo previsão, quer dizer possibilidade, probabilidade. Não estamos confundindo com certeza, com determinismo. E normalmente a nossa fala é focada em declarações determinísticas. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Acredite, eu tenho mais experiência que você. E aí, como fica essa comunicação? Gera conflitos normalmente. Não só entre pais e filhos, mas entre pares ou grupos de pessoas com experiências diferenciadas. Mais novos, mais velhos, ou pessoas de mesma faixa etária, com menos experiência ou com mais experiência. Então, a nossa fala costuma ser determinística, categórica. Isso geralmente incomoda. Porque o que eu entendo como certo, eu imponho ao outro como algo que também é certo e vai acontecer. Normalmente, as palavras sempre, nunca, jamais, como Marshall lembra, expressam observações quando usadas, por exemplo, de uma forma inadequada. Por exemplo, você está sempre ocupado, ele nunca está quando precisamos dele ou dela. Nunca. Será que é nunca mesmo? E será que o outro está sempre ocupado? Será que você já não falou isso? Será que você já não ouviu isso? Eu certamente já falei e já pensei. Você está sempre ocupado. Você está sempre nesse corre-corre. Como assim? Quantas vezes essa pessoa que corre muito, que faz muitas coisas, não parou para ouvir uma boa música? Se parou uma vez, não é sempre que ele está correndo, sempre ocupado. Então, essas falas categóricas normalmente expressam avaliações com julgamentos. Há um exemplo também que é muito comum, e nós fazemos isso com alguma frequência, e dizemos assim, olha, você raramente faz o que eu quero, você raramente me ouve, você raramente se faz presente, raramente participa, depende da situação. O importante nisto tudo é nós compreendermos, como diz Marshall, que a CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Ao contrário disto, as observações podem ser feitas de um modo específico, para um tempo e um contexto determinado. Neste caso, você raramente me ouve, raramente faz o que eu peço, raramente está presente. Talvez pudéssemos falar. Nas últimas três vezes em que eu solicitei a sua presença, neste momento, naquela tarefa, você disse que não podia fazer, não poderia estar presente. Vamos conversar sobre isto? Isso não rotula as pessoas, não as classifica, não é uma fala categórica nesse sentido de categorizar, você é isto. Então, amigo ouvinte, uma comunicação não violenta, ela evita rotular o outro. Nós focamos no comportamento objetivo, nos fatos, nos acontecimentos e nos colocamos. Isso não significa se calar diante do erro, diante da injustiça, diante dos equívocos, não é isso. É saber se colocar diante disso. Jesus em nenhum momento se calou ou ficou em cima do muro, diante da injustiça. É não usar as ferramentas da violência e da agressividade, sobretudo com as palavras, para combater a violência. É usar a linguagem da paz. E vamos repetir, não é a linguagem da passividade, é da compassividade. E, mais uma vez, é usar de profundo vigor com intensa ternura. É saber acolher sem estabelecer um pacto com o que está errado, não é isso. Então, é um exercício diário dentro de casa, onde quer que você more, onde quer que você esteja, onde quer que duas pessoas dialoguem, nós teremos que treinar, a todo instante, uma forma nova de nos comunicarmos. Um novo jeito de falar é a linguagem da paz, que vai construir com ações construtivas um novo mundo, um ser humano, um novo mundo. É a mensagem de Jesus na construção do reino de Deus. Porque, como diz o mestre Jesus, serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que ajudam a construir a paz, e não aqueles que disseminam o ódio e ajudam a construir ou manter as bases de violência e de exclusão de uma sociedade. É desta forma que a comunicação não violenta pretende contribuir para a construção de um novo mundo. É a linguagem da paz em um mundo de conflitos. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, agradecendo por sua atenção e lhe desejando muita paz. Segue o WhatsApp do programa caso queira enviar alguma mensagem. 219-8815-1965 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes